Salgrosso, salgrosso, foi gelado, eu não tenho medo, eu já tirei mais de muito. E como um saco? É? Saco? É de hoje, pô. Como um saco de banho? Se encher a maleta de brilho, hein? Ah, é o que é? Bora, bora? Deixa lá, é a bola que ela mandou. Deixa lá, é a bola que ela mandou. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá, deixa lá. Deixa lá, é a bola que ela mandou. Deixa lá, é a bola que ela mandou. Deixa lá, é a bola que ela mandou. Você tá querendo embalar? Ô tio, qual é o seu dia? É meio difícil a bola acesa, a bola acesa e a bola acesa. A bola acesa e a bola acesa e a bola acesa. Deixa comigo, rapaz. Deixa qual é a sua bola acesa. Qual é o seu problema? Eu só não sei assinar que o negócio é assim, mano. Correto, meus queridos. É simpático, ela não gosta. É, cara, não quem quer essa? Eu vou deixar um garrão e a bola. Participando na sua música. Precisava tirar uma pesta montada. Tira uma pesta montada. Veja lá, veja lá! Vamo lá, vamo lá. Vamo lá que agora não só nos viram, né? Vocês nãoham? É óbvio. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?